Sabe aquelas músicas de personalidade, com letras para reflexão e que não foram feitas para serem mais um hit nas baladas brasileiras? Mas com todas essas características foram abraçadas pelo público e hoje são grandes sucessos nacionais. Confiram agora músicas que não eram comerciais e se tornaram grandes hits. Gira minha! Aô trem bonito! Bom, eu sou o Mulher do Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. O cabelo mais bagunçado do Brasil. Nossa, ela está toda a turma. Está arrumadinha para vocês, gente. Toda a solta aqui. Deixa já um like pela minha blusinha nova que eu estou estreando aqui com vocês. Pessoal, já deixe seu like, se inscreva no canal. Vem ser um trem bonito também. A gente quer bater um milhão de inscritos, né, Miller? Exatamente. Deixa o seu like aí. Eu estou vendo que muita gente está gostando desse tipo de formato. Então estamos trazendo mais curiosidades para vocês. Já estamos fazendo mais outros roteiros, porque a gente sabe que a galera está curtindo. Então bora que bora. Segue a gente lá no Instagram também. Turma, hoje vamos comentar com vocês sobre músicas mais conceituais que quando foram lançadas não estavam seguindo nenhuma tendência do mercado. Ou também não eram apostas dos próprios artistas e acabaram superando os sucessos das músicas de trabalho, né? Porque no projeto tem as músicas de trabalho, os artistas estão apostando no lançamento delas. Às vezes aquela música que o artista nem acha, né, que vai ser um sucesso, porque é muito conceitual, é muito assim, da essência da dupla. Acaba se sobressaindo, né? Bom, turma, a primeira música, Conselho Bom, de Diego Vitor Hugo e Mayara Maraíza. Você precisa se amar primeiro Não esperar o amor do segundo Essa música é uma nova favorita da galera. Em três dias de lançamento no YouTube, já tinha alcançado mais de 2 milhões de views. Entrou no Em Alta da plataforma e no Spotify já alcançava a margem de 480 mil plays. Sai desse quarto lá fora tem o mundo Você precisa se amar primeiro Ela é composição de Flavinho Tinto, Douglas Mello, Nando Marques e Cris Ribeiro. Você precisa se amar primeiro Não esperar Seguindo na aposta da dupla de sempre valorizar o conteúdo melódico e a mensagem que a música vai passar ao público, a música, Conselho Bom, traz um assunto muito necessário e muito comentado hoje em dia, Que é o auto-amor e a auto-valorização no pós-término. A participação da dupla Mayara e Maraíza ficou muito especial Tanto pela interpretação fantástica que elas têm, quanto pela representatividade que elas trazem para o público feminino, né, gente? É muito importante as duas estarem ali falando de auto-amor, auto-valorização, porque a mulher sofre muito depois do término. O homem parece que, a gente tem a impressão que sofre menos, né? Exatamente, mas o que também me chama atenção é o clipe da música, porque normalmente eles gravam mais DVDs. É difícil a gente ver Diego Vitor Hugo gravando o clipe, Mayara Maraíza gravando o clipe. E eu acho que ficou muito legal ali, principalmente a interpretação ali de gestos e tudo mais ali na cena da Mayara Maraíza. Elas meio que revoltadas, interpretando mesmo a música. Diego Vitor Hugo também mandou muito bem na interpretação. Mas eu chamo a atenção mais das meninas, porque a galera normalmente tende a olhar com outros olhos e tudo mais. É isso aí, gente. Isso mostra como a dupla apostou nessa música, tanto no conteúdo melódico, quanto na letra e também no audiovisual, né, gente? Na parte visual ali, eles contrataram o Flanny, que é um ótimo produtor de conteúdo visual. E colocaram também a questão das meninas estarem interpretando ali um pós-término mesmo. E eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Fica aí a nossa indicação. É uma música que é bem conceito. Ela não é uma música comercial, que a gente tá acostumado por aí. Mas tá sendo bem abraçada pela galera. A próxima música é deles, o Guilherme. Foi a música Felicidade Dela, um novo lançamento da dupla. Rapaz, que porrada. Talvez um perdoa um te amo a mais Não daria espaço pra ela te encontrar Eu poderia ter forçado Uma música dentro de um projeto muito comercial. Possui uma melodia mais tranquila, não muito explosiva, com letra mais curta e simples. Fala sobre o desencontros no amor e a empatia pela felicidade da pessoa amada. O público abraçou a música de uma maneira muito surpreendente. Em poucos dias de lançamento, já tem mais de 4 milhões de visualizações no YouTube. E alcançou o top 3 no em alta da plataforma. Você tá doido? Essa música surpreendeu não só a mim, eu acredito que todo o público. Não só pelo número, mas também a qualidade da música. Que ela chega a ser... Tenta se aproximar no refrão ali de ser comercial, mas o começo, até a virada da música. Ela é muito linda. Essa música lembrou muito as músicas do começo deles, né? Eu acho que dentro de um projeto tão comercial como uma música mal feita, né? Que é uma música muito comercial, muito bem feita. Mas comercial. Essa música acabou surpreendendo a todos. Acho que até surpreendeu eles, né? Porque a composição do repertório tava bem diferente. E ela veio e alcançou tanto o público desse jeito. Verdade. Eu achei muito legal. Essa daqui já tá na boca do povo, né, rapaz? Ela, podemos dizer que agora ela acabou virando comercial. Mas quando ela foi lançada, acho que nem a dupla quis apostar nela. Que é a música Ela e Ela de Zaneth Cristiano. Lançada em 2021, a música Ela e Ela do projeto Chama se apresentou muito diferente no contexto geral do repertório desse DVD. Essa música também se apresenta muito diferente na forma em que se tornou um sucesso. Um pouco antes do lançamento, a dupla postou um vídeo em um momento descontraído com amigos em um passeio de lancha cantando a música. E caiu no gosto da galera, virou uma preferência no projeto. Todo mundo abraçou e já começou a cantar antes do lançamento. Quando a gente escutou a guia dessa música, a gente falou, nossa, essa música é muito boa. Ela tem grandes chances de ser a nossa preferida. Mas acho que ela não é a preferida do público por ser uma música mais conceito, mais de boa. Gente, superou todas as expectativas. O Cristiano Ribeiro sabe, que eu falei pra ele, que essa música aí seria uma porrada. Até porque o Zaneth Cristiano apostou nos piseirão, né? E ela engoliu todos os piseirão. Achei muito massa isso. Vamos para mais um hit conceitual que virou assim. A música de 2021, a música Facas, da dupla Diego e Vitor Hugo, com participação de Bruno e Marrone. Porrada! Essa música foi lançada em outubro de 2020, no auge da pandemia. Quando a tendência mais almejada pelos cantores era a famosa Pisadinha. Claro que a qualidade da composição e as participações, né? Bruno e Marrone, né gente? Já era de extrema qualidade. Mas em meio a tantos lançamentos de Pisadinha, Facas alcançou os quatro cantos do país e se tornou o hit de 2021. E isso é muito surpreendente, né? Todo mundo, até cantor sertanejo de funk, até cantor de rock estava lançando Pisadinha. É, todo mundo queria ali uma fatia do sucesso do piseiro, né? E o Diego Vitor Hugo pensou diferente. Falou, não, vamos com essa música aqui, vamos testar. E o teste deu muito bom, né? Porque quando eu escutei, eu até estranhei, né? Falei, porra! É, é como se você tomasse sempre uma cerveja e daí vem um vinho. Aqueles de 4 mil euros. Você tomou assim e fala, peraí, que negócio diferente bom é esse? É, essa é a música. É igual o Campari. Todo mundo viu o Gustavo Lima tomando e você falando, nossa, tá com seu negócio. Quando você vai tomar, você já tem outra sensação, né? Bate assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto e o Millerama é apaixonado. É isso aí. É gente, com letras e melodias mais dramáticas e expressivas, a música contou com a participação impecável da dupla Bruno e Marrone também. É gente, temos que comentar sobre a participação do Bruno e Marrone, que eles, depois de tantos anos de sucesso, ainda conseguem surpreender o público com uma participação. Imagina se a música fosse só deles, né? Então assim, eles ainda tem esse poder de surpreender a gente. E eu nunca pensei nessa parte que é, o Bruno e Marrone explodiram, são consagrados. Sim. Mas, acredito que faz tempo que eles não fizeram uma participação com outra dupla menor, podemos dizer. Tão impactante, né? Tão impactante e que teve tanto sucesso assim, né? É, tanto sucesso que já bateu mais de 300 milhões de acessos no YouTube. Então é um hit, uma música conceito, muito expressiva, que virou um hit. Tipo o chapéu, Diego Vitor Hugo sempre acertando no repertório nos últimos DVDs aí, ó. Show de bola. Principalmente os compositores, né, velho? Tem que falar aqui. Fábrica e Christian Ribeiro. Os caras tão com a caneta de ouro. Ô, rapaz, manda uma canetinha dessa aí pra mim pra ver se... Caneta mágica. Não tem o Harry Potter? Eles têm as canetas. O Harry Potter tem a varinha, eles têm a caneta. Sai um pouquinho de alguma coisa aqui. Próxima música, você tá doido, né, velho? Desbloqueado deles. O troféu vai para Diego Vitor Hugo de transformar músicas conceitos em hits nacionais. Rapaz. Cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada na mente. Mais um sucesso da dupla que chegou no mercado com uma música diferente. Uma narrativa muito interessante. No começo, a música retrata a percepção de um homem observando o comportamento diferente da parceira. E no refrão é a leitura de uma conversa entre o amante e a companheira. É uma música com uma melodia viciante e diferente de tudo na atualidade. Eu digo que é uma música com uma narrativa super sofrida. Mas assim, a melodia é muito gostosa, é uma música que ela não enjoa. Você canta ali no show, você escuta no Spotify. É uma música coringa, que eu sei que é uma narrativa de uma traição pelo celular. Fataludo. É muito bom, né, gente? E a caneta também dos homens, não tem o que fazer. É muito criativo, é muito profissional. Então por isso que é um trabalho que traz a essência de Diego Vitor Hugo, aquela sofrência, aquele romance. A facas também é sobre um desencontro amoroso, é sobre um embate amoroso entre duas pessoas. Então assim, sempre traz esse romance, esse sofrimento, de uma maneira muito deles de verdade. E consegue alcançar nível nacional. E vai ter a gravação do DVD deles, dos homens, Diego Vitor Hugo, aqui em São Paulo. Acredito que nós estaremos presentes. Então bora que você não vai se arrepender. Que é qualidade pura aí. Eles prometeram mais ainda, né? De repertório de Diego Vitor Hugo. E prometeram mais do que a gente já tava. Acostumado. Acostumado não, né? Surpreso assim, vou dar pra você dizer. Exatamente. E aí turma, o que vocês acharam desse tipo de vídeo? Vocês estão gostando bastante. Espero que vocês tenham gostado também desse assunto aqui que a gente trouxe pra vocês. E é isso aí, gente. Beijo, aperta no botão vermelho. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Pra quem não sabe o que é apertar no botãozinho vermelho, é pra você se inscrever no canal. Que é o único botão vermelho que tem na tela aí. Beijo. Tchau.